Liga a Strikers de investimentos para saber mais, link na descrição deste vídeo. E fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bisseio, bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago a vocês o vídeo para falarmos sobre todo o conteúdo relacionado à DLC 4.0 que irá sair na próxima quinta-feira para todas as plataformas, rapaziada. No vídeo de hoje você vai conferir todos os detalhes do que deve conter nessa atualização que sairá em breve, beleza? Então lembrando, rapaziada, se já puder deixar o seu like no começo do vídeo e também se inscrever aqui no canal, você não perderá nenhuma informação do que irá sair relacionado às próximas DLCs do PS 2021 e às informações do próximo PS 2022 também, né rapaziada? Então não pede tempo, se inscreve aqui, você terá acesso a essa e muitas outras coisas, beleza? Então sem perder tempo, rapaziada, vamos para o vídeo. Bom galera, como vocês viram no título, hoje nós iremos falar sobre o conteúdo da DLC 4.0. E apesar de um inscrito ter me mandado isso, eu tenho a capacidade de reconhecer quando alguém faz um bom trabalho, né galera? Por isso que os créditos dessa informação vão para o Renan Galvani. Porque ao invés de ficar pesquisando o canal no YouTube para ficar arrumando o treino sem sentido para se autopromover, eu continuo meu trabalho aqui como eu sempre fiz, né galera? Por isso que eu não vejo motivo de mágoa. Então tá aí os créditos para o Renan Galvani, né galera? Não tem problema nenhum nisso. E é claro, como vocês sabem, a DLC 4.0 irá sair no próximo dia 4 de fevereiro. Então faltam exatamente uma semana em um dia, galera. E a essa altura do campeonato já era normal de termos algumas informações sendo disponibilizadas oficialmente pela Konami, né galera? Pelo menos na próxima segunda-feira já era para nós termos pelo menos umas 5, 10 faces sendo disponibilizadas. Mas como vocês sabem, isso não acontece mais. E infelizmente, algumas DLCs desde o PS 2020, eles optaram por não fazer mais esse tipo de ação. E liberaram as informações duas, três semanas após a disponibilização da DLC. Por incrível que pareça, eu acho que esse é o marketing que a Konami acha que é mais inteligente, né rapaziada? Eu não consigo entender, sinceramente. Mas tivemos acesso a uma lista que diz basicamente qual tipo de conteúdo que irá chegar, né galera? Qual tipo de conteúdo que a Konami sim irá disponibilizar. Como eu falo para vocês, essa que será uma das últimas já DLC do PS, porque eles já estão... Antes mesmo do PS 21 ser disponibilizado, eles já com força máxima na distribuição, no desenvolvimento do PS 2022. Então as DLCs já eram realmente de se esperar pouco, né galera? Já era de se esperar poucos conteúdos e nada muito impressionante. Por isso sim, galera, que nós devemos ter nessa DLC 4.0 cerca de mais ou menos 100 faces, sendo 70 novas faces, novas refeitas do zero. E 30 entre jogadores que retornaram com faces que não estavam anteriormente no game, que já apareceram em versões passadas. Tipo, em faces do PS 2016, de jogadores que estão voltando agora. Ou faces de jogadores que estão presentes no game, porém com faces genéricas. Então devemos ter mais ou menos esse número de faces, que ainda ou não é um número bem alto. Eu não sei, mano, se dizer que detalhar para vocês quantas faces devem chegar do Campeonato Brasileiro, que é sempre a liga mais esperada. Porque muitas ligas, até a segunda divisão da Liga Inglesa, tem mais faces do que o Campeonato Brasileiro, que é uma das ligas que, segundo alguns meios de comunicação, é das principais ligas do mundo. Só que para a Konami não funciona mais ou menos assim, né rapaziada? Eles sempre estão deixando o Campeonato Brasileiro como segundo plano. Então eu não sei falar para vocês quantas faces devem chegar. É claro que deve chegar alguma nova face, porque dentre as faces do Campeonato Brasileiro, muitas são pedidas. Então eu acho que a Konami dá dar uma atenção para incluir pelo menos uma ou duas delas, que já seria um número até que bem interessante, levando em consideração que nas últimas, vamos dizer que figuraram faces dentre esses números. E entre isso, né galera, é claro que devemos ter uma bola nova chegando apenas, né rapaziada? Dentre alguma nova liga que deve estar se iniciando, dentre as ligas que são licenciadas e parceiras, como vocês sabem, essa época já assim, ligas europeias já começaram há um pouco mais de tempo, já estão até na metade de sua temporada e algumas bolas ainda assim talvez estejam pendentes. Então a Konami será incluindo uma nova bola, a qual ela não temos mais detalhes, né galera? Não temos mais detalhes para conseguir passar para vocês. E também devemos ter um novo icon, né galera, que é uma nova lenda, que também não sabemos qual será essa nova lenda, que deve sim já chegar já na próxima DLC, essa que deve ser uma lenda inédita, que não tivemos anteriormente, porque o que tivemos mais nessas últimas DLCs são lendas que já estavam em versões anteriores, que estão sendo recolocadas novamente. Seria muito legal receber uma lenda inédita que nunca esteve presente na franquia, que dentre elas tem muitas lendas que podem estar pintando, né galera? Então é claro que seria um tiro no escuro poder chutar uma delas, então não sabemos qual lenda chegará de tantas as equipes parceiras que temos disponíveis no PES 2021, né rapaziada? Também é claro, como sempre, teremos chuteiras novas atualizadas, que devem conter o número de quatro novas chuteiras chegando, dentre elas diversas marcas, como vocês sabem, pode ter da Adidas, Nike e muitas outras fornecedoras. E também teremos uniformes atualizados, como sempre costuma acontecer, né rapaziada? Novos uniformes irão chegar, eu diria para vocês que devem se basear a 30 no máximo, já que todos os uniformes novos já chegaram em atualizações passadas, os novos uniformes das novas temporadas, tanto europeias quanto brasileiras, então não sei quais uniformes muito mais para poder, vamos dizer que, receitar a Konami e colocar já na próxima DLC 4.0. E também, né rapaziada? Deve chegar também a atualização de overall, como vocês sabem, isso sempre costuma acontecer e dessa DLC não será diferente. E como não poderia faltar o patch de correções gerais, o patch corretivo, né galera? Então, vamos esperar para ver o que a Konami irá fazer nessa próxima DLC, esperamos sim que eles incluam bastante conteúdos, vamos dizer que o conteúdo basicamente será esse que eu passei a vocês, só não sabemos especificamente qual, por isso que a Konami ainda pode nos surpreender bastante com essas novas faces, de quais jogadores serão elas, então isso sim pode ser muito positivo quanto negativo, né galera? Então, não tem como eu falar que eu já estou bem eufórico com essa atualização, porque as últimas DLCs do patch realmente só veio para complementar o game, e não deixar aquela galera com um hype lá em cima de poder continuar jogando o jogo por mais e mais tempo. Então, esperamos que essa DLC 4.0, diferentemente das outras, venha para isso, é claro que o ponto mais perguntado por vocês aqui nos comentários seria, caso eu não passasse para vocês, quanto aos elencos brasileiros, que já tinha um rumor falando que seria atualizado na 3.0, isso não aconteceu, né galera? Pelo menos a maior parte deles não. E será que acontecerá na 4.0? Bom galera, ainda tem a expectativa que sim, né? Talvez isso ocorra já na DLC 4.0, dos elencos brasileiros serem devidamente atualizados, seria bem legal que isso acontecesse, porque ainda assim estão bem antigos, já que desde o seu lançamento não recebem devidas atualizações, tem transferências que desde o começo do ano não aconteceram, ainda no PS 2021, então seria bem essencial que acontecesse agora, levando em consideração que os elencos brasileiros só podem ser atualizados de DLC em DLC, as atualizações semanais infelizmente não vêm para isso, né rapaziada? Então esperamos sim que isso aconteça na DLC 4.0, se isso vir na DLC 4.0 eu já diria para vocês que vai ser sim uma DLC bem positiva, levando em consideração que desde a 2.0 estamos esperando por essas atualizações, né galera? Então espero que vocês tenham curtido o vídeo, né rapaziada? Lembrando, se puder deixar o seu like antes de fechar o vídeo, também se inscrever aqui no canal, para não perder mais nenhuma informação do que eu irei trazer, lembrando que no dia 4 de fevereiro até antes eu irei trazer vídeos mais detalhados, com todo o conteúdo que chegará na DLC 4.0, e é claro que assim que ela ser disponibilizada eu irei fazer uma review completa, de tudo que chegou junto a ela, já que a Corâmia não libera, né rapaziada? Nós temos que estar aqui para conseguir liberar todo o conteúdo de forma detalhada, né rapaziada? Já que eles não liberam mais as listas e tudo mais, nós temos que caçar olho a olho, uma por uma, né galera? Então espero que vocês tenham curtido o vídeo, lembrando que se inscreve no canal para não perder mais nada, eu vou ficar por aqui galera, até a próxima, e falou! E aí